Música 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 As selvas te deram nas noites Teus ritmos bárbaros E os negros trouxeram de longe Reservas de pranto Os brancos falaram de amor Em suas canções E dessa mistura de vozes Nasceu o teu canto Música Música Brasil Minha voz Internecida Já adorou os teus brasões Na expressão mais comovida Das mais ardentes canções Também Na beleza Até assim Até assim